Nós estamos defendendo e expressando que essa escola de tempo integral tem que extrapolar o tempo, sete horas no mínimo de permanência no ambiente escolar, mas tem que ser um ambiente escolar pedagógico, tem que ser um tempo com qualidade, um tempo onde a organização curricular corresponda a essa ampliação da permanência. Por isso que a estrutura é tão importante, porque as escolas vão ter que ter laboratórios, vão ter que ter bibliotecas, vão ter que ter espaço de convivência, refeitório, área de recriação, quadras. Então, isso sim é a gente passar da perspectiva de tempo integral para uma educação integral, com ampliação dos conteúdos, das experiências pedagógicas. É um projeto do PT que a gente retoma com muita alegria. Falta só sancionar. Falta só pauta sancionar. Já foi aprovada nas duas casas. Então a gente já pode comemorar. Já pode comemorar.